Porque ele é todo seu, é todo seu Promoção Som Mais Paraguaçu Compre nas lojas identificadas e concorra a um vale compras de 500 reais Dois vales compras de 300 reais, sorteio dia 18 de junho É isto mesmo, você agrada o seu amor e ainda concorre a mais de mil reais em vale compras Confira o horário especial do comércio de Paraguaçu Sexta, 10 de junho, atendimento especial até as 10 da noite Sábado, dia 11, véspera do dia dos namorados, atendimento até as 5 da tarde Promoção Som Mais Paraguaçu, realização, associação comercial